Oi pessoal, estou de volta há tanto tempo sem gravar vídeo, mas agora estou de volta aqui, deu certo esse passeio hoje, estou aqui na praia do Ervino, São Francisco do Sul, quero mostrar para vocês um pouco desse passeio, que era a praia onde eu vinha com a minha família aqui, eu gostava muito, a praia é muito linda, a água aqui é maravilhosa, eu gostava muito dessa praia, quero mostrar para vocês um pouco desse passeio e aqui eu quero mostrar para vocês onde eu ficava aqui, que é o frete hotel, que eu gostava muito, que ficava de frente para o mar, esse frete hotel aqui é maravilhoso, tinha tudo ali, piscina, tudo, era só atravessar aqui a rua e esse marzão maravilhoso aqui, lindo, maravilhoso, eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês aqui, aqui é bem tranquilo, bem tranquilo, quase não tem muito restaurante aqui perto, mas lá para frente tem alguns restaurantes, mas para você que vem com a família, criança, que quer aproveitar mais um lugar mais tranquilo, essa praia é perfeita para você, vamos lá conferir comigo? Essa praia é maravilhosa, eu gosto daqui, a água é limpa, é verdinha, está fresquinho aqui, eu estava com brusa de frio, tive que tirar, porque era só eu que estava de brusa de frio, né, temos bastante pessoas aqui e eu vou apresentar para vocês aqui os colegas nossos que moram aqui. Giovana, Giovana de Maringá, muito conhecida aqui no Ervino, se precisar de alguma coisa pode chamar ele. Então, vamos lá, vamos aqui, descondução. A Giovana, esposa, meu amado, você já conhece meu amado, minha filha. É isso aí para vocês, esses são nossos colegas que moram aqui, nós viemos aqui para visitar ele, aproveitar para mostrar para vocês um pouco dessa beleza aqui da Praia do Ervino. Para você que não conhece, essa é a praia perfeita para você que quer curtir uma praia maravilhosa, com água limpinha e tranquila no verão, tá bom? Nós saímos lá do Ervino, agora nós estamos indo lá na Praia da Enseada. que eu lembrei que lá, outra vez que eu fui, tomei um sorvete de Cascão lá de Maracujá, que foi inesquecível. Estou indo lá para ver se eu encontro esse sorvete. E a hora que chega lá, nós vamos estar gravando para vocês mais alguns lugares bonitos, para vocês conhecerem um pouquinho mais da Enseada, São Francisco. Nós não vamos chegar até a cidade lá de São Francisco, mas não vamos até a Enseada, beleza? É isso? gente a água aqui é lindinha e olha esse céu azul quando nós saímos de lá de navegantes tava chovendo tava frio e olha só esse céu lindo que está o tempo agora abriu graças a deus para aproveitar mais o passeio nós paramos aqui estava estamos indo lá penseado e paramos aqui que tem esse esquina areia aqui é muito interessante eu vi que a moça ali ela aluga as pranchas é 30 reais uma hora e pode dividir aí para vocês andarem com a família tá eu achei muito interessante eu gostaria muito de andar mas hoje como nós estamos com pressa nós não vamos não vou mandar hoje eu só parei aqui para mostrar para vocês é bacana para tá se divertindo aí com a família e 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 incrível, é um lugar muito bonito aqui também, nossa, encantador, e olha que tem lugar aí maravilhoso que a gente não parou, tá meio com pressa, mas olha só, tem bastante emprego ali, lugar bacana aí para os viajantes olha só aqui, gente, essa praia, não tem aquela onda forte de assustar, é uma calmaria, olha só que gostoso para a criança, para a família se divertir, é maravilhoso muito bom, água limpinha, tranquila, para quem gosta de vir, curtir, ficar na água, só relaxando, é maravilhoso perfeito, água limpinha chegamos aqui na sorveteria, consegui encontrar o sorvete que eu gosto, esse é o de banana com açaí tá todo mundo aqui, tá aqui chupando sorvete maravilhoso, ali na sorveteria Estopo, aqui na Enseada, muito gostoso já tomamos nosso sorvete, estava maravilhoso, gostoso, aqui na Enseada, está movimentado apesar do friozinho, ainda está tendo bastante movimento, aqui tem uma estrutura boa nós temos banheiro público, tem bastante restaurante aqui, bacana o lugar vamos ali na areia, para nos dar uma conferida ali, a beleza vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL Olha o sol lá de banho, nossa que cor de sol, deve ser maravilhoso aqui Uma praia tranquila, maravilhosa, São Francisco Para quem não conhece, dá aí uma dica para vocês aqui Um pouquinho, né? Que não era nem para a gente vir aqui, a gente acabou vindo aqui por causa do sorvete Mas valeu a pena Nós já estava chovendo aí, a gente atrasou um pouco o nosso passeio Mas não vai faltar oportunidade de a gente vir aqui novamente Mas não vai faltar oportunidade de a gente vir aqui A CIDADE NO BRASIL Pessoal, terminamos o nosso passeio aqui no Ervino, na Enseada Foi uma tarde maravilhosa, foi um momento maravilhoso Junto com nossos amigos que moram aqui no Ervino Retornamos na casa deles, tomamos um belo café Estamos indo embora, está tarde já, já é quase oito horas da noite E farei aqui, para finalizar esse vídeo para vocês Para desejar assim, para vocês assim Que Deus abençoe, para deixar para vocês uma palavra Que nada que Deus faz em nossa vida é em vão Tudo tem um propósito, então não deixe que nada valha, é só a fé Ore, espere e confie no Senhor, que o demais Ele fará Amém? Então vamos aí continuar sempre firme e forte na caminhada Tá? Deus abençoe vocês, um grande abraço Em breve, se Deus abençoar novamente Estaremos fazendo outros passeios E a gente vai estar filmando, trazendo aqui Para compartilhar junto com vocês o nosso passeio, tá? Se você ainda gostou, curta, compartilhe aí o nosso vídeo E se inscreva aqui no canal Um grande abraço para vocês